Vocês fecham a porta aí. Jefinho Cruz, um devine RP, três reais. Macarovita nervoso, tremendo, suando, frio, calma, relaxa, respira e inspira. Oi? Você quer pegar na mãozinha também? Pode? Pode. Você me permite? Pode permitir. E pode mesmo. Você deu muito assado. Jefinho Cruz, um devine RP, três reais. Macarovita nervoso, tremendo, suando, frio, calma, relaxa, suando, frio, calma, relaxa, Inspira e inspira. Tá, peguei na mãozinha, tô suado também, mas eu suado é com o conteúdo, né? Vamos lá. Fecha a porta ali, irmão. Calma aí, rapazão. Vamos ter uma relégua e conversa aqui rapidinho. Ó, todos aqui se apresentaram. Russo, Macarov, Jafada.